O governador da província argentina de Buenos Aires, Axel Kicillof, chegou ao Palácio do Planalto pela manhã e foi recebido por Lula em seu gabinete. Durante a conversa de cerca de 80 minutos, eles trocaram impressões sobre a economia argentina e os desafios pentes. Em particular, a recessão, o aumento do desemprego e da pobreza e a desindustrialização. Na reunião, os dois conversaram sobre as possibilidades de cooperação e novos investimentos entre a província e o Brasil. O governador disse ainda ser favorável à entrada e permanência da Argentina no BRICS, grupo de nações emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E que em janeiro de 2024 passou a contar com Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos. É muita felicidade, por um lado, por ver o que o que plantea Lula, para o papel tan importante que tem a nível internacional hoje. Obviamente, eu já lhe disse públicamente, que se fosse por nós, e vamos seguir facendo a medida do possível, Argentina deveria formar parte dos BRICS, não por uma questão ideológica, de orientação, que pode ter que ver com o peronismo, nem nada, senão porque é conveniente para a Argentina, é um bloco importantíssimo, Lula tem um papel regional e dentro dos BRICS, muito importante internacional, muito importante, e me parece que nesse sentido nos ilumina e nos dá uma perspectiva com respeito a possibilidades que não são simplesmente alianças vinculadas a posicionamentos políticos e ideológicos, senão a lo que mais conviene ao país. Durante a reunião, o presidente Lula comentou também sobre o cenário geopolítico da América do Sul e os desafios atuais do processo de integração regional. Lula destacou ainda a importância da continuidade dos diversos projetos de investimentos de empresas brasileiras no país vizinho. E a província de Buenos Aires representa cerca de 40% da produção total e 50% do produto industrial da Argentina. O governador Axel Kicillof, que é economista, foi ministro da Economia da Argentina entre 2013 e 2015 e se reelegeu no ano passado para o cargo de governador em primeiro turno. Também participaram do encontro aqui no Palácio do Planalto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim. Mais cedo, Kicillof também se reuniu com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Geraldo Alckmin. E os dois trataram sobre comércio e investimentos.